Ae Multidois, Oxígeno Marketing e Eventos, City Tour e Castilho Produções, te invitan ao Festival Internacional Universitário, desde Brasil, Wesley Safadão, Wesley Safadão, que Deus nos abençoe, vai começar, cheguei, meus amigos voltei, já tava ficando doido, bora beber, que eu tô solteiro de novo, Wesley Safadão, eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo, eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amalar, e ademais, Aldair Playboy, Aldair Playboy, tamo junto Safadão, e parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, Aldair Playboy, esta feira rotinera, eu e meus baseados, zapi, zapi, tocou, 10 anos, del Shopping del Este, viernes 30 de noviembre, en el estacionamiento del Shopping del Este, informaciones e reservas, al 0994-6977-53, e al 0982-813141, não te quedes fora, de este gran evento, Eu troco o disco que dessa mulher, eu não quero saber, eu amei de verdade, alguém de mentira, mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás.